Aí o Borges, tá lá, de frente para o clima, é do Cruzeiro. Isso, bonitão, de graça. Aí a defesa ganha, aí ganha. Opa, entregou a mercadoria, legal. Ué, o bandeirinha não levantou. Foi, 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 foi dele. Agora a vantagem subiu para dois gols. Vai, 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 que daí é meio gol. É, foi dele. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Isso, meu filho, agora, agora, agora puxa o contra-ataque, vai, 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 vai para cima dele, arrebenta, malandro. Está sozinho. É, foi dele. Agora o pessoal não está com pena deles, não. Vai ser uma sacola. Está arrumado a defesa lá atrás. Tudo em ordem. Esse cara é grosso, meu. Ele não solta a bola de jeito nenhum. O que é que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? Está na cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco para trás do outro. Por que é que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Colocou a bola na frente. Espeta, 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 espeta daí. É... Foi dele. Está fácil demais. A vaca já... Quem sabe agora vai dar. Manda ver, manda ver, manda, 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 manda a botina daí, manda. Balançou o Capim no fundo do gol. O fato é que o mérito é ele quem bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Gol marcado pelo jogador. Camisa 23. Se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Júlio Batista, espeta, balançou o Capim no fundo do gol. Que goleada! Quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein? Borges. É... Foi dele! Está fácil demais. Pomba! O jogo está definido e eles não perdoam, não. Isso, isso. Bom menino esse Borges. Mais uma chance para marcar. O que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? Está na cara que só tem um time em campo, hein? Sem tom nem piedade. Escapou, escapou, legal. É... Foi dele! A vaca já foi para o brejo. Está sumindo até o Chiteu para frente. Olha que boa! É... Foi dele! Quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein? É... Foi dele! ает ima o cara do caixa. Foi ele primeiro acima do caixão, hein? Foi ele primeiro acima do caixão.